Aplausos 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 Obrigado. 3x1 por Chinesse. Boa pergunta. O saquinho dele. Acho que é um zero de Chinesse. É, isso que é isso? É, isso é lindo mesmo. Aí a gente veio aqui e deu uma bicicleta batendo o back só pra gente fazer isso. Não, eu paro muito alto com o back, né? É muito da hora. Não é, né? É. Meu, você tem que falar isso aí? Não. Não. Achei que é um a zero. Um a um lá. Aplausos. 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 O problema é sono, estou cansado, cara. Eu durmo aqui e parece que não adianta nada. Nossa, tenho dormido mal pra caramba, velho. Aplausos. 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 Grava, grava você falando, né? É, isso que é, isso que é, é complicado, né? O torpedinho dele é fera, né? Imagina se ele usasse, imagina se ele tivesse pino, então, se ele fizesse cola de pino. A bola vem rápido e baixa, você tem que ter muito de punho pra fazer isso aí. Tem que ser, o Toma conseguiu entrar e atacar. Eu vi, mas bem levezinho, cara, deu um totózinho. Pegou? Pegou. Deu um totózinho, bem light, mas deu. Tchau!